Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Borbolitas Brantas, azuis, amarelas e petas Brinham da luz as belas borbolitas Borbolitas e bandas acham alegres e fantasmas As azuis acham muito de luz As amarelinhas são tão bonitinhas E as petas, então, ó, tico-lidão Dá um like nesse vídeo e se vê no próximo vídeo Tchau, tchau! Bye, bye! Like, like, like! Um beijo, um beijo, um beijo E apete o sino para a gente também Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo Tchau, bye, bye! Like, like, like! Tchau, tchau! O que é isso?